Hoje em dia a gente tá perdido aqui no elevador Porque a gente pegou o elevador errado Onde estamos? No elevador Não sabemos É, é com certeza aqui, gente É, voltamos pro mesmo lugar, é interessante Podemos fazer uma entrevista com o senhor? É o seu primeiro congresso? Não, acho que é o meu terceiro Você gosta muito de vir aqui? Gosto, é um congresso diferente, né, dos outros eventos espíritas Adoro, aliás eu adoro estar no congresso, o meeting é toda semana Ah, minha expectativa é que seja uma coisa que eu possa aprender, né Mas que eu possa levar pro meu ensinamento do espiritismo E posso aprender a adquirir mais conhecimento Criar um clima de paz, de harmonia Onde a gente possa refletir sobre o bem que precisamos fazer O mal que não devemos fazer E integrar a família toda Jovem, crianças e adultos Sobre esse tema Uma borboleta adentro Minha janela é feia Gente, vocês não acreditam onde a gente conseguiu entrar A gente conseguiu entrar na área dos adultos Mas a gente não pode fazer muito barulho Porque a gente invadiu aqui E eles não sabem, tá? Não pode contar pra ninguém Mas tá bem legal porque tá tendo muita música E assim, parou a música agora Mas tá bem legal A gente tinha que vir aqui conferir, né, gente? Música de fundo, por favor Foi só a gente parar o vídeo e começou a música Mas dá pra ouvir a música direito aqui Eu não posso falar agora, eu tô curtindo a música Você não vai ficar no vácuo Gente, eles estavam rindo de mim enquanto eu tava gravando Então eles iam fazer um convite pra vocês Gente, vem pra livraria comprar Tem muito livro legal Tudo em oferta aqui, hein, ó Isso, vale muito a pena Gente, não é 0,800, mas é quase isso A oferta tá muito boa Livro de 5 reais Gente, livro de 5 reais Corre, 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 corre Olha a oportunidade